Olá meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos aprender o passo a passo deste lindo tapete de coração, que mede 70 centímetros de comprimento por 75 de largura. Nós usamos para confeccioná-lo um novelo e meio de barroco decore luxo, um novelo de 200 gramas de barroco multicolor amarelo e um novelinho também de 200 gramas de barroco multicolor verde. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, vamos então dar início. Para nossa aula de hoje eu vou usar barroco decore luxo, ou pode ser o barroco decore normal, tá? É na cor amarela, é a cor 118, vou usar barroco multicolor na cor amarelo mesclado, a minha cor é 9368, vou usar barroco multicolor na cor verde mesclado, a cor é 9392. Para trabalhar com as espessuras de fio, eu vou usar uma agulha círculo soft, é 4 milímetros, tá? E eu vou também precisar de três flores, que pode ser aí da sua preferência, tá? Essa flor eu tenho no YouTube, eu gosto muito dela, é a flor caracol, tá escrito, tá lá no vídeo, é flor para aplicação em almofada, tá? Então, você pode fazer aí três flores e aí você volta para a gente começar as aulas, tá bom? Você encontra todos esses materiais que eu cito aqui no vídeo no Armarinho São José, é só clicar aqui neste link, você vai ser redirecionado para o site, poderá fazer as suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são bem bacanas e vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos então dar início a nossa aula. Bom, meninas, então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar uma das flores, em todas nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Aqui, ó, na florzinha lá do YouTube, eu ensinei aqui a base, né? Ou qualquer outra flor que você for fazer, você tem que ter essa base aqui, ó, de quatro leques nas pontas. Aí, você vem aqui em qualquer uma das pontas, ó, você vai dar um nó e a gente vai seguir, é, fazer duas carreiras com a mesma repetição, ó, leque sobre leque, ó, faço três correntinhas, mais dois pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Faço duas correntinhas e mais três pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Aí, eu faço duas correntinhas de separação, vim aqui, ó, no espacinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Duas correntinhas, próximo espacinho, três pontos altos. Duas correntinhas, próximo espacinho, agora a gente vai fazer o leque novamente, ó, leque sobre leque. Aí, a gente vai fazer assim todas, toda a volta, a mesma coisa, leque sobre leque e onde eu fiz as duas correntinhas, a gente faz três pontos altos intercalados por duas correntes. A gente vai fazer essa volta toda até chegar aqui no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Vamos fazer a próxima carreira também, seguindo essa mesma repetição, leque sobre leque, e no espacinho de duas correntinhas, a gente vai fazer os três pontos altos. Nas outras florzinhas, a gente vai fazer até a segunda carreira, tá? Que é essa aqui no caso. Na terceira, a gente já vai começar a união de uma florzinha com a outra, tá bom? Então, vou terminar esta carreira, venho com a próxima florzinha na segunda carreira, e já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei um quadradinho, arrematei o fio, ó, fiz duas carreiras, tá? Já vim aqui com a segunda florzinha, na segunda carreira também, ó, subo três correntinhas, e dentro do intervalinho, faço mais dois pontos altos, ó. Aí, nós vamos pegar essa outra peça, avesso com avesso, venho aqui no leque, ó, e já começo a unir a peça, peça com peça, ó, em uma das laterais, ó. Aí, eu volto aqui pra peça que estou trabalhando, faço três pontos altos aqui no leque, ó. Volto pra outra peça, no intervalinho de duas correntinhas, logo após o leque, faço três pontos altos. Vou na outra peça, no intervalinho de duas correntinhas, o próximo intervalinho de duas correntinhas, e faço um ponto baixo. Volto para a peça que estou trabalhando, faço três pontos altos no intervalinho de duas correntinhas, ó. No próximo intervalinho, tá? Três pontos altos. Aí, vou no outro intervalinho da outra peça, faço um ponto baixo no intervalinho de duas correntinhas. Ó, a gente já tá fazendo, já tá unindo ao mesmo tempo as duas peças. Volto para a peça que estou trabalhando, no intervalinho de duas correntinhas, faço três pontos altos. Vou para a peça que eu já trabalhei, ó, no intervalinho de duas correntinhas, faço um ponto baixo. Volto aqui pra peça que estou trabalhando, no leque, ó, faço três pontos altos. Aí, eu vou aqui, ó, no próximo leque da outra peça, no meio dele, faço um ponto baixo, volto para a peça que estou trabalhando, e faço mais três pontos altos, então, formando o leque. E aí, a gente vai seguir, assim, todas as laterais restantes, com a mesma repetição. Então, até chegar aqui no início, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo e arrematar o fio. Aí, ó, a gente vai pegar e vai unir a outra florzinha do mesmo jeito aqui deste lado. Vai ficar como se fosse um V, tá? Vai ser assim a união. Termino essa união dessa peça, depois sigo fazendo as duas carreiras com essa peça. Uma carreira e a segunda já venho unindo, tá? Vamos fazer duas carreiras, uma, e depois na segunda a gente faz igual essa aqui, já vamos unindo. Vai ficar como se fosse um V aqui, tá bom? Eu vou terminar essa carreira, finalizar, arrematar, já vou unir essa e volto com vocês. Pronto. Então, unimos as três partes e ficou assim. Agora, a gente vai trabalhar com o fio barroco decora e luxo, tá? A gente vai virar o trabalho, a gente vai trabalhar do avesso pra que fique mais peludinho do lado direito. A gente vem aqui em um dos leques aqui, ó, aqui em cima, e a gente dá um nó. Eu vou subir aqui, ó, três correntinhas no meu leque e faço mais dois pontos altos apenas. Faço uma correntinha de separação, venho pro próximo espacinho de duas correntinhas, faço mais três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos novamente. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos novamente. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha. Agora, ó, aqui tem aquele, aquela união dos três quadradinhos. Eu venho no do meio, tá? Eu pulo esse aqui, venho e pulo esse. Eu venho no do meio, fiz uma correntinha, venho no do meio e faço três pontos altos. No mesmo intervalinho, ó. Porque aqui no meio, tem que ficar mais fechadinho, tá? Faço uma correntinha, venho aqui pro próximo espacinho de duas correntinhas e faço os três pontos altos. Aí, a gente vai seguir assim, ó, por toda a volta do trabalho, fazendo essa mesma repetição. Tá? Em cada espacinho de duas correntinhas, a gente vai fazer três pontos altos. Só que ao invés de fazer duas correntinhas, como o fio decora um pouco mais grosso, eu faço apenas uma correntinha de separação entre os bloquinhos de três pontos altos. Aqui, neste leque, neste e neste outro aqui do lado, eu vou fazer os três pontos altos igual fizemos aqui. Só nesse aqui do bico, que a gente vai fazer a mesma repetição. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos aqui no meio do leque. E vamos fazer em cada quadradinho, três pontos altos, tá? Aqui onde eu faço a união, eu venho aqui no meio e faço os três pontos altos também, tá bom? Então, a gente vai seguir fazendo essa mesma repetição por toda a volta do trabalho. E eu já volto com vocês. Pronto, terminei a minha carreira. Agora, eu venho aqui, ó, na direção do leque, nós fizemos os três pontos altos. Por que que eu não tô fazendo o leque só aqui nessa ponta? Nessa ponta, a gente fez o leque normal. Sempre vamos fazer em todas as carreiras, aqui só no bico do coração, leque sobre leque. Nos restantes dos leques, a gente vai fazer assim, ó, os três pontos altos. Por quê? Pra que ele fique com o formato redondo aqui nas pontas, tá? Nessas quatro pontas, duas aqui, ó, e duas aqui. E aqui no meio, a gente vai trabalhar com diminuições pra que ele crie o formato também. Então, eu venho aqui, ó, nos três primeiros pontos altos, que fica logo em cima do leque aqui do canto, ó. Venho no segundo ponto alto dos três pontos altos, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas, e neste mesmo intervalinho, aqui no segundo ponto alto dos três pontos altos, eu trabalho três pontos altos novamente, ó. Aí, eu faço uma correntinha, e aí, sigo trabalhando normalmente, ó. Isso a gente vai fazer em todos os cantos, tá? No segundo ponto alto de cada canto aqui, ó, logo acima do leque, a gente vai trabalhar os três pontos altos. E aí, no intervalinho de uma correntinha, eu sigo trabalhando os três pontos altos normalmente. Vamos, então, trabalhando normalmente, três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, intercalados com uma correntinha também, ó. E aí, até chegar aqui, nessa parte do Vzinho aqui do nosso coração, ó. Trabalho os três pontos altos. Uma correntinha. Três pontos altos. Uma correntinha. Agora, eu cheguei aqui no meio, ó. Onde eu fiz os três pontos altos. Antes dele, eu tenho uma correntinha, aí eu trabalho novamente os três pontos altos. Tá enroscando aqui o fio. Os três pontos altos normalmente, ó. Estamos bem no meio do trabalho, ó. Ó, estamos bem no meio, tá? Ó, aí, aqui já tem o meio do coração. Aí, aqui, a gente não vai fazer correntinha. A gente já vem pro outro espacinho de uma correntinha, pulando aqui os três pontos altos do meio. Não faço nenhuma correntinha e já pulo pro próximo espacinho e faço os três pontos altos normalmente, ó. Aí, assim, já diminuiu um pouco aqui no meio do trabalho, ó. Escapou aqui. Aí, agora, é só seguir fazendo três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Nos próximos cantos, não esquece de fazer os três pontos altos no segundo ponto alto aqui, ó. Tá? Tanto aqui, quanto aqui. E aqui no bico, a gente faz normalmente o leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vamos, então, fazer a nossa volta com essa mesma repetição e já voltamos. Pronto, finalizei a minha carreira, agora a gente vai pra terceira carreira. Novamente, a gente vai fazer a mesma repetição. Eu venho aqui, ó, no segundo ponto alto dos três pontos altos que seguem aqui do leque, ó. Dos quatro leques, ó. Dois aqui e dois aqui, que vão ser a mesma repetição. Então, eu venho aqui no segundo ponto alto do meu leque, faço um ponto baixíssimo, subo três correntinhas e neste mesmo intervalinho, trabalho mais dois pontos altos. Totalizando três pontos altos com as correntinhas que nós subimos. Faço uma correntinha de separação, venho pro próximo intervalinho, faço três pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalinho, três pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalinho, três pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalinho, três pontos altos. Nós já estamos chegando aqui no meio do coração novamente. Naquele Vzinho do coração, ó, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Fiz uma correntinha, próximo intervalinho, três pontos altos. Aí, eu já cheguei bem aqui no meio do Vzinho, tá? Ó, eu tenho aqui os três pontos altos e tenho o meio, né? O meio tem aqui um intervalinho. Eu vou pular esse intervalinho. Ó, eu pulo os três pontos altos, aí tem o intervalinho. Pulo esse intervalinho, pulo esses três pontos altos, venho pro próximo intervalinho de uma correntinha. Não faço correntinha de separação e já faço os três pontos altos novamente neste outro lado. Ó, tá? Aí, a gente vai seguir com a mesma repetição normalmente, onde eu fiz uma correntinha, faço os três pontos altos, ó. Sempre fazendo três pontos altos, uma correntinha em cada quadradinho, em cada espacinho de uma corrente. E aqui nas curvinhas, no segundo ponto alto de cada uma delas, eu faço os três pontos altos. Aqui no bico do coração, continuamos fazendo a mesma repetição aqui neste intervalinho do leque. Eu coloco outro leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vamos seguir toda essa carreira fazendo a mesma repetição e já voltamos pra subirmos, então, pra próxima carreira. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. E agora, a gente vai, então, pra quarta carreira. Na quarta carreira, vou pegar aqui o avesso, tá, gente? Que eu virei só pra vocês verem. Na quarta carreira, eu não vou fazer o aumento aqui dos três pontos altos no segundo ponto aqui, ó, em direção do leque. Eu vou fazer um ponto baixíssimo sobre cada um deles, até chegar aqui na próxima uma correntinha, ó. Isso em todos os cantos do nosso trabalho, tá? Aqui, eu só vou trabalhar assim, ó, três pontos altos no intervalinho de uma correntinha. Uma correntinha de separação, próximo intervalinho, três pontos altos. É só a gente não fazer os aumentos. A gente vai trabalhar em todos os espacinhos de uma correntinha, a gente trabalha os três pontos altos intercalados com uma correntinha. Só isso, tá? Bem simples essa parte aqui. A gente só não vai fazer os aumentos em cada canto aqui, não. A gente vai passar direto e só trabalha nos quadradinhos mesmo, ó, nos intervalinhos, tá? Aqui no meio do trabalho é a mesma coisa, ó, vem aqui antes do meio, onde eu fiz uma correntinha, ó, o meio é aqui, tá? Depois do meio, eu tenho os três pontos altos. Antes dos três pontos altos, eu faço os três pontos altos. Não faço correntinha, pula aqui, ó, os três pontos altos, o meio, os três pontos altos, já vem pro próximo intervalinho de uma correntinha e já trabalha. Igual a carreira anterior. E sigo fazendo aqui, ó, em cada espacinho de uma correntinha, trabalho os três pontos altos, tá? Sem fazer aquele aumento em cada curvinha. E aqui no bico do nosso trabalho, eu continuo trabalhando o nosso leque. Aqui no meio, tá? Os três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vamos terminar mais essa carreira e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei a quarta carreira e já subi com a quinta carreira, ó, fazendo a mesma repetição. Mas a gente tem agora um diferencial aqui nesses cantos arredondados, tá? Por que que eu já comecei aqui? Porque o diferencial que eu tenho é antes do começo da carreira. Por isso que eu já desci até aqui e vou mostrar nesta parte pra vocês. E essa aqui vai ficar pra trás, porque você vai ter que dar toda a volta trabalhando. E aí, você vai fazer aqui também o diferencial, tá? Então, eu vim, ó, trabalhando três pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Aqui no meio, tornei fazer a mesma repetição, três pontos altos. Pulo aqui, ó, os três pontos altos do meio, mais os três pontos altos. Vou pro próximo trabalho, ó, como todas as carreiras. E eu cheguei aqui, ó, na outra ponta. Ó, você percebe que aqui tá aqueles, é, tá o leque, né? Onde nós fizemos aqueles aumentos aqui, ó, nas carreiras, tá? Então, ó, eu sigo fazendo aqui os três pontos altos. Estou em cima deles aqui, ó. E trabalho novamente, ó, três pontos altos. Uma correntinha. Logo após esses aumentos que eu fiz, ó, que são as três carreiras, eu tenho os três pontos altos. Aqui, eu vou continuar fazendo mais uma vez o aumento, tá? Ó, estamos na mesma direção aqui, ó, tá? Dos aumentos. Ó, aí, logo após, eu tenho três pontos altos. Aqui, no segundo ponto alto, eu vou começar a fazer o aumento novamente, ó. Faço três pontos altos no mesmo intervalinho. Porque na carreira anterior, nós não fizemos aumentos, a gente foi direto. Nessa, a gente vai continuar fazendo o aumento, mas depois aqui, dos três pontos altos das carreiras passadas, que fizemos os aumentos. Pra ele ficar mais redondinho aqui nas pontas. Faço uma correntinha e prossigo fazendo, então, ó, os três pontos altos intercalados por uma correntinha. Aqui, a gente vai fazer mais um aumento nessa curvinha, tá? Na outra curvinha. Só que agora, antes. Esse a gente fez depois dos aumentos. No próximo, nos próximos três pontos altos, a gente fez outro aumento, ó. Foi depois, aqui da mesma direção, que fizemos os aumentos anteriores. E agora, vai ser nos três pontos altos antes que a gente vai fazer o aumento. A gente vai fazer assim do outro lado também, tá? Deixa eu ver aqui a mesma direção dos aumentos anteriores, ó. A gente vai trabalhando normalmente. Só temos que tomar cuidado com esses aumentos. Deixa eu ver onde tá os aumentos, ó. Tá na mesma direção aqui, ó, do leque verde, ó. Tá, ó. Aqui os três aumentos aqui, porque tá em cima, um em cima do outro. Então, a gente vai fazer, ó, nos três pontos altos antes, agora, o aumento, tá? Então, a gente vai trabalhando até chegar nele, ó. A gente faz, então, os três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos. Agora, aqui, esses três pontos altos a seguir, já é os três pontos altos antes dos aumentos, ó. Então, já venho aqui, faço uma correntinha, venho no segundo ponto alto dele, e faço o aumento, ó. Com três pontos altos no mesmo intervalinho. Assim, você vai fazer do outro lado também. Por que que eu comecei aqui e já não fiz? Porque a minha carreira começa depois, tá? Dos lugares onde eu tenho que fazer o aumento. Então, é por isso que eu desci aqui trabalhando normalmente. E deixo de lado, é que eu fui mostrar pra vocês como é que faz o aumento. Porque senão, tinha que dar a volta toda pra ensinar aqui no final. Não, eu ensino aqui, porque aí vocês fazem lá do mesmo jeito, tá bom? E aqui, não esquecendo de fazer a mesma repetição. Sempre, tá? Até o final do nosso trabalho. Vamos, então, continuar fazendo, ó. No restante do trabalho, uma correntinha e três pontos altos. Lá no bico do coração, a gente faz a mesma repetição do nosso leque. De três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aqui no outro redondinho aqui do coração, você segue fazendo essa mesma repetição que fizemos aqui agora. Na próxima carreira, que é a sexta carreira, aí a gente vai fazer a mesma repetição, tá? Faço o aumento. Aqui, ó. No segundo ponto alto do aumento, tá? No meio dele. Onde nós fizemos o aumento, na próxima carreira, a gente faz mais uma vez o aumento. E o restante segue fazendo a mesma repetição. Então, a gente tá agora na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta carreira. A sexta carreira, a gente vai fazer a mesma repetição. E voltamos, então, na sétima carreira. Pronto. Terminei a sexta carreira fazendo a mesma repetição. Os aumentos aqui, ó. Em cada curvinha. E agora, a gente vai fazer, na sétima e última carreira com o barbante de fio decore, é apenas os três pontos altos em cada intervalinho, tá? Eu vou seguindo aqui em pontos baixíssimos, até chegar aqui ao intervalinho de uma correntinha, ó. Subo três correntinhas. E faço mais dois pontos altos. Aqui no meio do trabalho, a gente vai fazer a mesma repetição, tá? Ó. Diminuindo aqui o meio, tá? Ó. Eu faço os três pontos altos. Aí, aqui eu tô no meio do trabalho, ó. Já pulo aqui esses três pontos altos. Pulo aqui, mais esses três pontos altos. Pulo nas próximas, na próxima correntinha e faço os três pontos altos, ó. Que esse meio a gente sempre fez a diminuição pra não ficar embabado. E pra criar o formato. E aí, o restante a gente só vai fazendo uma correntinha e três pontos altos em cada intervalinho de uma corrente, tá? É... Assim, a gente vai fazer em toda a volta do trabalho. E aí, a gente já vai arrematar o fio. A gente não faz mais os aumentos aqui, tá? A gente só faz mesmo os três pontos altos intercalados por uma correntinha. Aí, a gente já arremata o fio pra gente voltar com o acabamento da peça. Vamos, então, terminar toda a volta, arrematar o fio e já voltamos. Pronto, meninas. Terminamos toda a volta. Já arrematei o meu fio. E agora, a gente vem aqui, ó, em qualquer um dos quadradinhos. Com o fio verde mesclado e vamos começar já o acabamento da nossa peça. Faço um nó aqui, ó. Subo três correntinhas. E vamos fazer mais três pontos altos. Vamos fazer quatro pontos altos dentro de cada intervalinho. Faço uma correntinha apenas de separação, passo pro próximo intervalinho. Faço quatro pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalinho. Quatro pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalinho. Quatro pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalinho. Então, o próximo intervalinho, a gente já tá no meio do trabalho. Aqui no meio, ó. Bem no meio do coração mesmo, tá? Eu faço um ponto baixo, ó. E aí, eu faço uma correntinha e sigo fazendo normalmente quatro pontos altos em cada intervalinho de uma correntinha. E intercalados por uma correntinha, tá bom? A gente vai fazer essa mesma repetição em toda a volta do trabalho. Onde nós vamos chegar aqui no início, finalizar com ponto baixíssimo, já arrematando o fio. E vamos, então, para a última carreira com o fio amarelo. Pronto, terminei toda a lateral do nosso trabalho. Aí, eu venho aqui em qualquer um, ó, desse conjuntinho de quatro pontos altos, eu venho no terceiro ponto alto. Vou pegar o fio amarelo mesclado e vou dar um nó. Aqui neste mesmo intervalinho, eu vou fazer um ponto baixo. Bem aqui no espacinho de uma correntinha, vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui, ó, na argolinha do último ponto alto, faço um ponto baixo formando um picô. No mesmo intervalinho agora, faço mais dois pontos altos, tá? É um leque com um picô no meio, um leque de dois pontos altos. Aí, venho aqui novamente nos quatro pontos altos, no terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. Próximo espacinho de uma correntinha, faço dois pontos altos. Um picô, que são duas correntinhas, e eu venho aqui, ó, na argolinha do último ponto alto e faço um ponto baixo. E mais dois pontos altos. No mesmo intervalinho. Venho aqui no terceiro ponto, nos quatro pontos altos, faço um ponto baixo. Vai ficando desta forma aqui o acabamento do nosso tapete, ó. Novamente, próximo intervalinho, faço dois pontos altos. Um picô. Mais dois pontos altos. Vem aqui no terceiro ponto alto, faço um ponto baixo. Assim, nós vamos fazer, pessoal, por toda a volta do trabalho, até nós chegarmos aqui no início, onde começamos o trabalho, onde vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E aí, a gente arremata o fio e já ficou pronto o nosso tapete. Aí, eu venho com a peça completa pra mostrar pra vocês. Vamos, então, terminar toda a volta e já voltamos. Pronto, meninas. Terminei toda a volta com o barradinho no nosso tapete. Arrematei o fio e ficou pronto, então, a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!